Kerem Bussi tem duas ou mil caras, Rand Archel e seus vários moods do dia. Além disso, também vamos comentar sobre o aniversário de Rand e sobre Kerem na Espanha a todo vapor. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Essas várias caras, essas várias nuances de Kerem Bussi, por favor, não pense que quero me referir àquela dualidade própria do Geminiano, que por sinal, eu já até comentei sobre isso em alguns vídeos do canal. No signo de gêmeos, tem duas caras, me acusando de falsidade. E você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Grande Ariano Suassuna, ironizando com o seu humor único, o bullying que os Geminianos costumam sofrer. Assim, só para constar, para quem não lembra, ou então, para quem não conhece, Ariano Suassuna foi um escritor e dramaturgo brasileiro, sabe? Aquele autor do Alto da Compadecida, que foi adaptado tanto para o cinema quanto para a televisão. Então, não importa se você vai ler o livro, ou se você vai assistir ao filme ou à série, É garantia, dá muita, mas muita risada. Eu acho que não existe quem não goste. Bom, agora voltando para Kerem. E também não quero me referir à versatilidade impressionante do ator. Eu quero dar um enfoque diferente, dar um enfoque a outro aspecto. Mas, antes disso, vejam novamente de forma fragmentada, claro, o que já falamos sobre esse preconceito, esse rótulo, que o Geminiano tem duas caras. E o mais interessante do Geminiano é a sua dualidade. O Sagitariano adora se surpreender, adora não saber qual é o Kerem que ela vai se deparar. Podendo ter que lidar com o seu lado tímido, ou com o Kerem infantil, brincalhão, divertido e engraçado. Ele vai não é nada. 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 Peeky boy. Peeky boy. Eu fiz questão de retomar esse ponto, gente. Por quê? Porque há muitos comentários de haters falando sobre isso, inclusive questionando o seu talento ao desmerecer a sua vitória no Prodú. E na minha humilde opinião, é exatamente por essas várias caras, por esses vários nuances, que o diferencia dos outros atores e fez com que ele fosse o vencedor dessa premiação tão disputada. Assim, entendam que quando eu falo que Kerem não tem só duas caras e se muitas, eu estou falando que ele é um dos atores turcos mais expressivos. não quero com isso diminuir os outros atores, por favor. E também muito menos dizer que Hande não merecia ser a ganhadora do prêmio, o Prodú. Não é isso. O que eu quero dizer é que ele muito espertamente, sobre usar essa sua qualidade a seu favor, usou esse seu diferencial para dar vida a um empresário que em tese seria um robô, ou seja, frio e inexpressivo. E é justamente assim que ele começa a série, sendo o tal robô inexpressivo e frio, até conhecer Eda e Edis. Se vocês forem assistir novamente sem tchau Capaman, observem que Kerem introduz novas expressões no personagem e isso ele faz assim com muito cuidado, para mostrar que está desconstruindo aquele robô e se transformando em um novo Serkan Bullets. E na segunda temporada ainda é mais impressionante, sabe por quê? Porque ele abandona o Serkan Bullets, sedutor, e devido a todas as circunstâncias vividas, como seu tratamento, a possibilidade de infertilidade, a falta de Eda, o personagem sofre um retrocesso, voltando a ser um robô. Porém, agora era um robô bem amargurado, praticamente, entre aspas, um velho rabugento. E isso tudo é expresso só em ver a sua figura. Andy também é uma atriz muito expressiva, aquele olhão e sorrisão, ela conquista todo mundo. E Eda, sua personagem, foi importantíssima para dar suporte ao processo de transformação do nosso robôzinho. Logo, claro que ela também merecia ganhar esse prêmio. Mas, ainda assim, eu quero destacar que o personagem de Serkan Bullets deu mais possibilidade para explorar esse aspecto. Assim, Kerem Bocir, suas mil caras, incendiar o Capaman, penso eu, foi além do que a roteirista propunha. Tenho certeza disso, pois Aixê não diria, faça tal careta em tal cena. E quem é da área, sabe, percebe isso. Logo, a forma como Kerem optou por dar vida a cerca, é o que fez ele ser o grande vencedor desse prêmio. Dentre vários atores que dominam e se destacam pelas suas expressões faciais, quero falar de Demetrius Demi. Quando fez o mesmo que Kerem, ou seja, optou por usar expressões faciais muito peculiares para marcar o jeito engraçado, original e até meio maluquinho de Sanem. Digo para vocês, se não fosse se diferenciar o Sanem, seria apenas mais uma garota boba e ingênua, como a gente já viu em várias Hong Kongs turcas. Kerem fala sobre Sinti Al Capaman e seu sucesso em entrevista para Vilma Hernandez, do Diário das Américas, durante um evento organizado pela Turkish Eyelines em Miami, onde as atrizes turcas, Jan Suder e Melissa Zen, também estavam presentes. Uma das mais populares, turcas, que se chama El Amor está no I. As operas foram tão sucessivas no hispanico. Querem postar essa foto com o seu estilista Serenay mostrando que estava conhecendo a cidade. Ele disse que... A primeira vez ali em Miami, embora os Estados Unidos também sejam sua casa. O que vocês acharam dos looks de Kerem? Vocês gostaram? Dizem nos comentários. Então, é a sua primeira vez em Miami? É. É a minha primeira vez em Miami. E é maravilhoso, absolutamente maravilhoso. E se a gente se baseia em seus stories, ele não deve ter ido só para Miami. deve ter visitado Texas, onde sua família vive, já que já tem três anos após a última vez que ele esteve lá. Querém estar contudo e não estar prosa, pois antes esteve na Espanha, em Madrid, para o premiere do filme A Todo Tren 2. A aparición estelar do galã das séries turcas Kerem Bursin. Filme da Warner Bros, em que Kerem aparece como ator convidado e que, por sinal, já foi colocado no topo da bilheteria. Então, o meu personagem é muito difícil, é um cara muito sofisticado, o nome é Kerem, ele parece ser eu. Então, sim, estou jogando mesmo. Então, estamos em Aranjö, e é lindo, muito, muito lindo. As atrizes para o carro do ator turco, no caso Kerem interpretando a si próprio, e querem que ele as leve para a França, pois, após um pequeno acidente, deixam mais uma vez as crianças sozinhas no trem que as leva para o acampamento de verão. Kerem foi recebido por suas fãs espanholas com muita alegria. Fala com carinho das atrizes espanholas Paz Vega e Paz Padilla. E, lógico, queria render muitos memes nas redes sociais. Por favor, não te enamores. Há um problema. Você tem um problema. Você tem um problema. Você olha para mim. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu tenho paciência. Eu acho que nós nos tornamos amigos. Sim, eles são ótimos. Eles são ótimos. Eles são todos muito engraçados. Vocês todos conhecem melhor do que eu. Então, eles são muito, muito, muito bons pessoas. Foi um honra, foi um prazer. O tumulto foi tanto que ele perguntaram se todas aquelas pessoas estavam ali por causa dele. E claro que Kerem respondeu que as pessoas estavam pelo filme e não só por ele. Foi engraçado perguntarem o mesmo para as crianças, porque vocês sabem, né? Criança não mente. E a atriz Mirim Luna Fulgencio reforçou que o tumulto era por causa de Kerem, sim. Por fim, também perguntaram sobre os novos projetos de Kerem, que respondeu de sempre. Ainda não é nada claro, mas isso significa que propostas de trabalho na Espanha deve haver. Vocês viram que Kerem, Ecto, ganhar a blusa da seleção brasileira? Como Kerem já mostrou que torce pelo Brasil, foram assim excelentes presentes. Amei! O Ecto na página de memes da Copa aqui no Brasil? Hummm, fofo demais! Como vocês já viram, enquanto Kerem estava no mundo, nossa Handemi comemorava o seu aniversário. Interessante que eles passam assim bem uns 15 dias nisso. E isso me faz lembrar da festa de mil e uma noites. E aí Lindíssimo esse bolo de aniversário de Handemi. Você sabia que esses desenhos foram feitos por Mavi? Lindíssimo esse bolo de aniversário de Handemi comemorava o seu aniversário de Handemi comemorava o seu aniversário de Handemi comemorava o seu aniversário. Lindíssimo esse bolo de aniversário de Handemi comemorava o seu aniversário de Handemi comemorava o seu aniversário de Handemi comemorava o seu aniversário de Handemi. Mas, ao sair de uma dessas comemorações, os paparazzis estragaram a sua festa e o seu humor. Mas, ao sair de uma das comemorava o seu aniversário de Handemi 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 comemorava o seu Parecia que eles estavam no propósito de aborrecê-la e selecionar dedo a pergunta que ela mais odeia, isso para magoá-la. Eles sabem que ela se incomoda em falar sobre cirurgia plástica, tanto que ela diz. Eu gostaria que você não tivesse terminado uma noite tão bonita com uma pergunta tão boba dessas. Infelizmente, eles conseguiram, pois Hande logo tira o sorriso do seu rosto e bate a porta do carro. Perdeu a paciência para falar de novo o projeto, porque noites anteriores eles já tinham perguntado sobre isso. Realmente, meu povo, cansa. Está sempre falando a mesma coisa. E também falaram sobre os rumores de que ela estaria em um novo relacionamento amoroso, o que, curiosamente, ela prontamente negou. Falo curiosamente porque o seu estilo é ignorar essas bobagens. Mas, dessa vez, ela fez como querem. Tweetou. Todas as manhãs, acordo com a notícia diferente. Não há ninguém na minha vida. Não me puxe para o seu mundo de sonhos. Realmente, meu povo, Hande era praticamente uma santa em suportar tanta fake news quase todos os dias. E talvez por isso, ela tenha dito em recente entrevista que Ela era uma pessoa muito alegre, otimista e que viu bem em todo mundo. Agora, ela mudou. Sobre estética, ela disse Somos uma sociedade que não aprendeu a aceitar as pessoas como elas são. Hande sempre é muito pressionada para falar sobre os procedimentos estéticos que ela fez. E ela sempre deixa muito claro que não gosta disso. Se você não sabe, ela teve seu físico muito criticado quando fez a série C.A. Indy. Até sofreu bully publicamente por um jornalista que a chamou de cara de bolachão algo assim. Ela não estava tão magra como agora, mas também estava lindíssima. E as pessoas esquecem que os artistas também são gente como a gente. E lógico, que tais críticas, ela ainda muito jovenzinha, iriam afetá-la. Vejam que os paparazzis falam no assunto de forma mordaz, com muita maldade, denotando o preconceito em sua sociedade. Isso me faz lembrar de duas séries que falam sobre cirurgias plásticas e o preconceito que as pessoas sofrem por sua aparência. A série turca Senenda Raguzel, que temos vários vídeos falando sobre ela aqui no canal. E o dorama My E.G. Is Gangnam Beauty. Esse dorama é sensacional. Na minha opinião, é muito melhor que Senenda Raguzel. Porque eles desenvolvem a temática de uma forma mais coerente e explora mais o psicológico. E você pode encontrá-la na Netflix. Além de explorar o psicológico do personagem, ela denuncia o preconceito e o bullying. A protagonista, meu povo, sofre bullying quando se considerava feia e continua sofrendo bullying quando fica bonita. Por ser considerada, alguns chegam a chamá-la de monstro de plástico. Nocturne. Nocturne. Onde nessas comemorações do seu aniversário caprichou nos looks, cada um mais elegante que o outro. Eu gostei mais desse que ela usou com Big. E você, qual o seu preferido? Foi se faz sentido isso, gente. Ela sempre tratou os paparazzi com simpatia e carinho. Não custava nada para eles retribuir isso, pelo menos no seu aniversário. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais.